Tem 18 processos, 48.500, 4773, 295, recurso administrativo interposto pelo município de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, em face do despacho 2.699 de 2013 da SCG, que homologou os coeficientes de distribuição da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia referente ao HS Simplício localizado no Rio Paraíba do Sul. O diretor-relator, doutor André Pettone. Por considerar entrar na operação da HS Simplício em 5 de junho de 2013, a SCG, pelo ofício 1253, de 10 de julho de 2013, notificou o município de Sapucaia, dentre os outros envolvidos em Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, quanto aos critérios a serem utilizados para a fixação da CEFUR. E, em 26 de julho de 2013, o município de Sapucaia protocolou petição questionando os critérios de rateio apresentados pelas SCG e requereu a utilização do interesse público regional ou local como critério de rateio e o recebimento de um quarto do total da compensação. A SCG, com fundamento na nota técnica 269, de 29 de julho de 2013, emitiu o despacho 2.699 de mesma data, mediante o qual homologou os coeficientes de distribuição da CEFUR. A SCG, por considerar que a nota técnica 269 não examinou a manifestação do município de Sapucaia, tempestivamente protocolado na agência, entendeu por bem conhecer da manifestação como recurso à decisão da área. E, dessa maneira, promoveu, por meio da nota técnica 291, juízo de reconsideração no meio do qual ratificou sua decisão. E, em 26 de agosto, fui sorteado o relator da matéria e o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Aqui, senhores diretores, o que chama a atenção é a discussão acessória sobre a forma, porque, quanto ao mérito, não há liberalidade da ANEL. Segue-se uma fórmula prevista na lei e apenas se faz a prévia notificação aos municípios. Aí, no que diz respeito à tempestividade, nós temos que o despacho da SCG, que traz o valor da CEFU para cada município, o despacho número 2699, ele foi publicado em 30 de julho, e, dessa forma, o prazo para recurso iniciou em 31 de julho e venceu em 9 de agosto. Ocorre que a peça que foi interpretada como recurso, ela foi apresentada na ANEL em 26 de julho, antes mesmo sequer da decisão ser tomada. Então, no mínimo, o recurso é prematuro. Assim, entende-se que a manifestação municipal não pode ser conhecida como recurso ao despacho, pois, nessa hipótese, ela é prematura, haja vista que, no momento do seu protocolo, não havia sequer sido tomada a decisão. Nesse contexto, diante da impossibilidade técnica de conhecimento da manifestação como recurso administrativo, verifica-se que, para o encerramento do feito, a figura seria até mesmo desnecessário submeter o processo ao colegiado, bastando, para tanto, uma decisão monocrática do relator, conforme previsão no nosso regimento interno. Nada obstante a isso, convém deixar assentado que, ainda que a manifestação pudesse ser conhecida como recurso, o que se admite apenas para argumentar, melhor sorte não restaria interessada, haja vista que não há qualquer irregularidade na decisão tomada pela SCG. Verifica-se que a homologação dos coeficientes de distribuição da CFU, da UGS implícita, foi realizada em estrita observância aos comandos do artigo 5º da Lei 7.990 de 89, a qual aqui reproduzo. E, nesse sentido, estou no parágrafo 15, a nota técnica 291 da SCG, ela explica a metodologia de cálculo e fundamenta a decisão. Nesse sentido, entende-se que os argumentos trazidos pelos municípios, eles não são aderentes ao diploma legal, no que não podem ser acatados. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0047.73.2009, dígito 05, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade o recurso em verposto pelo município de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, mantendo, pois, na íntegra, o despacho 2.699 da SCG, que homologou os coeficientes de distribuição do recurso da CFU. É o voto. Aqui eu fico em dúvida, indago a procuradoria, de fato é intempestivo o recurso, tanto tardio como prematuro? É esse mesmo o termo jurídico? Essa questão já foi objeto até de análise pelo STJ, a pessoa que interpõe o recurso antes mesmo de ser publicada a decisão. Então é o caso de, pode ser utilizado o termo tempestivo, ou então ausência de cabimento, porque não houve uma decisão, então o recurso aí não seria cabível. É, eu acho que é mais adequado a ausência de cabimento, não conhecer por não ser cabível o recurso. Não existe uma decisão a ser impugnada. Em discussão, mas eu entendi que sim, como você gosta de dizer, melhor sorte não assistiria ao agente, se mesmo fosse conhecido, né? É, independente dessa discussão de forma, na relatoria eu promovi a análise do mérito, na linha de que foi aplicado com correição os termos da lei que regula a CFU. Então, melhor sorte não assistiria ao agente, caso fosse recepcionado o recurso. Quer dizer, porque aí de fato, quer dizer, ele ou é prematuro, ou é intempestivo, enfim, mas o fato é que ele não entrou na janela, vamos assim chamar, apropriada, né? Mas assim, poderia parecer um rigor, né, do rito, mas no mérito também não assiste razão. Então, ok, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que ele decidiu por não conhecer, haja vista a sua intempestividade, ou, como é que é, a ausência de cabimento, né, do recurso interposto pelo município de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, mantendo na íntegra o despacho 2.699, de 29 de julho de 2013, que homologou os coeficientes de distribuição dos recursos de compensação financeira relativos ao HS Simplício. Próximo item.